Boa noite, bem-vindos à Alemanha. Estamos aqui na região de Rins, as margens do rio Reno. A pena que está à noite, a gente vai poder mostrar. Guten Abend, agora em alemão para a galera. Guten Abend, willkommen, Rins. Eu vou mostrar uma música, uma música e eu vou mandar direto daqui da Alemanha, direto lá para o Ceará, para toda a galera do forró lá do Ceará. Eu queria mandar essa música especial a Provinho, um dos produtores de Wesley Safadão. Muito obrigado pelo carinho, Fábio e toda a galera. Eu gostaria de mandar também para Fernando Farias, Maroca, para Dor Gival, para os amigos, para Wesley Safadão, para Xande, Solange, toda a galera. Muito obrigado pelo carinho. Essa música de Raíça e Saia Rodada eu adoro e vou mandar para vocês agora, na versão Arleno Farias, para vocês. Vamos embora! O Arleno também, toda a galera do Ceará. Vamos lá! Música Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Só tem uma mala Toma das desculpas pela casa Cheiro de amor não basta Cheiro de amor não basta Cheiro de amor no ar Aí tá madrugada Aí tem que dar verdade Tá desesperada Been a vida Bebendo e procurar 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 Ah, ah, ah Oh, 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 oh Salva, a Hora tinha que abrir Sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Tu era só um danço e uma distração E o tempo era suba de impressão Nosso combinado era não via Era de garoto Mas tá subindo falta Nas roupas vir na casa Do cheiro de amor passa Do cheiro de amor de nada Caiu na madrugada E o que tá relata Já tá desesperada Nunca pra me encontrar Aí não vai me ver me procurar Vem me procurar É que vem me procurar A galera com você é nóis O meu baterista é doido Aprendeu com o Riquel Riquel, meu abraço pra você também Parabéns, a galera do avião Aí sai da batata É que vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Não era só um danço e uma distração O foco do corpo era suba de impressão Nosso combinado era não via Mas tá sentindo O cheiro de amor O cheiro de amor do ar E agora que eu disse Caiu na madrugada A galera em casa cantando no plantão Arleno Farias É o momento em que eu entro no ar E canto uma música Que ótimo pra vocês Muito obrigado A galera em casa Bebe, vem me procurar Hoje eu me anuncio O foco de água Bebe, vem me procurar Hoje eu tenho que ouvir grande dose Direto aqui na Alemanha Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Eu amo Marias pra vocês Jura que é de pedra o seu coração Isso aí é a rodada